Fala gurias e piadas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar, eu quero saber de vocês. Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo. Hoje vamos falar então do canal da Sharon Moraes, atualmente 544 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado ontem, um dia atrás, 1100 visualizações até agora. Assédio e ameaça, eu passei e vou contar o título do vídeo. O vídeo mais assistido foi há 5 anos atrás, está com 2.400.000 visualizações. Como aumentar e diminuir os lábios é o título desse vídeo. E o primeiro vídeo foi postado há 6 anos atrás, está com 15.000 visualizações. Maquiagem romântica por Sharon Moraes. Agora as pessoas começaram a fazer os vídeos sobre maquiagem, no primeiro vídeo a gente olha ali, foi feito sobre maquiagem, depois acaba tomando outro rumo aí. Então vamos ver aqui no site Social Blade sobre os ganhos estimados do canal da Sharon Moraes. Atualmente 233 vídeos carregados, 544 mil inscritos. Total de views passa de 20 milhões. País Brasil, conteúdo do canal aqui está classificado como filmes. Canal criado dia 21 de junho de 2010. Ocupa a posição de 2.839 aqui no ranking brasileiro de youtubers. Último mês teve um acréscimo de 2.000 inscritos. E o total de views no último mês passou de 188 mil visualizações. Ganhos estimados entre 47 dólares a 754 dólares por mês. Fazendo as contas então, lembrando que o dólar está cotado a 4,61 na data de gravação do vídeo. 47 é o mínimo. 754, valor estimado máximo. Então a gente tem que os ganhos variam entre 217 a 3.481 reais. Aqui embaixo estão os ganhos anuais estimados entre 2.600 a 41.780. O que vocês acham então dos ganhos estimados do canal da Sharon Moraes? Aqui o valor mínimo estimado. Isso é certeza que ela ganha um valor bem baixo, né? Então o que vocês acham desses ganhos? Se for esse valor aqui, já está um valor razoável, né? O que vocês acham então desses ganhos? Deixem aí nos comentários para a gente saber o que vocês pensam sobre isso. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês e inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês, deixem nos comentários e assim que possível eu gravo esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Agradeço pela visualização de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Ganhos estimados entre 47 reais. Não, ela ganha em reais, ganha em dólar.